Olha, Sônia, é uma briga feia que tá na justiça, uma briga feia mesmo, que já resultou em cinco processos e tem muita coisa acontecendo antes de chegar nesse DNA, inclusive já com sentenças, já com ações ganhas e perdidas. Então eu queria explicar, Sônia, essas quatro ações que tiveram antes da gente chegar nesse exame aí de DNA, se você me permite, pro telespectador pegar essa história completa. A gente tá falando, Sônia, de uma briga em torno de um patrimônio de 10 milhões de reais, né? Meu Deus do céu! Deixado aí pelo Emílio Santiago após seu falecimento aí decorrente de um AVC, né? Em 2013. E o que que acontece, Sônia? Deixa eu só falar uma coisa, eu acho que pros telespectadores que estão sintonizando agora, talvez tenham uma ideia da gravidade da situação, se a gente colocar que suposto filho de cantor famoso briga na justiça por um patrimônio de 10 milhões de reais, por reconhecimento, né? E um patrimônio de 10 milhões de reais. Alguma coisa por aí, eu acho que deixa mais claro aí pro público. Diga. É isso mesmo, Sônia. E o que acontece, assim que o Emílio faleceu, o Alexander Nunes, né, apareceu dando ciência que seria um filho ainda não reconhecido. E isso gerou um mal-estar na época muito grande, porque nem o Márcio Tadeu, que era o companheiro de anos do Emílio, conhecia esse rapaz. E na época até os amigos mais íntimos, né, do Emílio, falaram que também não tinham conhecimento, né? Então, realmente, teve aquela cena no enterro, não deixaram o rapaz entrar, teve bate-boca. E o que acontece, esse rapaz entrou com uma primeira ação na justiça, que é uma ação de remoção de inventariante. Ele entrou na justiça pedindo pra que o Márcio Tadeu, o companheiro do Emílio, fosse destituído como inventariante, que não fizesse parte dessa partilha aí de bens desse testamento. Pois bem, o juiz deu, na primeira instância, um ganho de causa pro Márcio Tadeu. E não só deu ganho de causa pro Márcio Tadeu, que fez uma pesquisa e, nesse mesmo processo, reconheceu a união estável entre o Márcio Tadeu e entre o Emílio. E esse é um documento importante, Sônia, porque até então não tinha um documento legal que comprovasse essa união estável e esse processo que o Alexander abriu acabou tendo uma consequência ruim pra ele, né? Que foi a perda do processo e a comprovação da união estável pro Márcio Tadeu. Ele recorreu dessa sentença e também perdeu, na segunda instância, de forma unânime pelos desembargadores, Sônia, que ainda chamaram a atenção do Alexander, desse suposto filho, com os seguintes dizeres na sentença. O autor, primeiro eles começam a sentença assim, Sônia, não existe a menor razão para destituir o inventariante. O autor dessa ação não apresentou fatos suficientes e, ao contrário do que se diz, Márcio Tadeu, companheiro de Emílio, promove todas as ações necessárias para manutenção e administração dos bens. No mais, o autor está reclamando sem, ao menos, provar sequer uma paternidade. E isso foi unânime. Todos os desembargadores votaram a favor do companheiro pra que permanecesse no inventário e consideraram ali que o Alexander nem, ao menos, comprovou uma paternidade para requisitar qualquer coisa judicial. Pois bem, Sônia, atento a essa movimentação, o companheiro do Emílio Santiago pensou já em se prevenir ainda mais sobre uma futura acusação. Então, ele mesmo, depois disso, abriu um processo na Justiça para prestação de contas. Que processo é esse? É o companheiro do Emílio falando, olha, os bens do Emílio estão todos na minha mão e eu quero provar, eu quero prestar conta de como eu estou administrando isso e como eu estou realizando a manutenção da casa, da produtora, de todo esse patrimônio. Olha, a prestação de contas do Márcio foi aprovada 100%. Houve uma auditoria, houve uma pesquisa e toda a prestação de contas foi aprovada sem nenhuma objeção. A sentença diz em aprovação 100%. O que acontece, Sônia? Depois que o Márcio também tem essa segunda ação favorável, o Alexander abre um terceiro processo na Justiça que a gente também teve acesso à íntegra. E que é um processo de arrolamento de bens. O que ele pensou? Bom, como eu não consegui tirar ele do inventário, eu vou tentar um bloqueio dos bens até que tudo isso seja finalizado. Mas como a gente está falando de uma ação de inventário, isso é uma coisa, Sônia, que pode levar até 20 anos, né? Sim, é verdade. Tem muitas ações, por exemplo, envolvendo inventário que a gente vê que uma das partes até falece e o processo ainda nem terminou. É uma coisa muito complexa. Então, o que o Alexander pensou? Vou abrir esse processo para ver se pelo menos eu consigo que ele não usufrute desses bens. E aí fez a abertura desse processo de arrolamento de bens. E aí o que ele pede nesse processo? Que todos os imóveis do Emílio fossem lacrados, tanto a casa quanto a produtora do Emílio fossem lacradas pela Justiça, e também um bloqueio em todas as contas bancárias com ativos deixados pelo Emílio. Isso foi negado pela Justiça. Na sentença que a gente teve acesso, o juiz alega... Primeiro, o juiz questiona se em algum momento ele já comprovou a paternidade para pleitear alguma coisa. Como o juiz ficou sem resposta, o juiz entra num segundo momento, com um segundo parecer, falando, olha, já tive conhecimento que tudo relativo aos bens do Emílio já tiveram prestação judicial que foi aprovada 100%, então indefiro o arrolamento de bens. E aí a gente tem uma terceira derrota aí para esse suposto filho do Emílio. E é aí quando ele não se vê em outra alternativa, Sônia, a não ser pedir um exame de DNA, né, que é o quê? É uma ação de paternidade para que ele possa comprovar aí que de fato é filho do Emílio. Mas é aí que a maior confusão começa, Sônia. Por quê? Inclusive com esse papo, teve exumação, não teve exumação do corpo do cantor para que fosse feito o exame de DNA? Como é que tudo isso começou a se desenrolar? Pois é, esse papo de exumação, ele começa de que forma? Ele entra na justiça e pede, né, um processo de paternidade. Só que quando ele abre esse processo de paternidade, ele já apresenta um exame de DNA, um suposto exame de DNA que teria sido feito entre ele e uma irmã do Emílio que ele mantinha, uma amizade que também era uma suposta irmã que até faleceu ao longo desse processo, então não faz mais parte desse processo. E o resultado, ele alegava ali que apresentava até 63% de chances de ser filho do Emílio com base desse DNA feito com essa suposta irmã. A justiça... Peraí, 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 peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um resumo de toda essa história porque ela é longa, não sei nem como você conseguiu resumir dessa maneira, mas a gente vai resumir mais ainda. O Alexander Nunes sempre achou que fosse filho do Emílio Santiago, ou procurou, ele chegou a ter contato com o Emílio, inclusive, mas a coisa nunca deslanchou. Aí o Emílio morreu e ele queria ser reconhecido como herdeiro, já que ele era o suposto filho do cantor. Mas existia a união estável com o Márcio Tadeu, que conseguiu comprovar isso na justiça, conseguiu ser o administrador dos bens, ele já exercia, acho que também, essa função antes. Foi totalmente aprovada todas as questões em que ele entrou na justiça. E o Anderson continuou tentando, apesar de todas essas vitórias do Márcio Tadeu na justiça, de ter união estável reconhecida, de poder ser o administrador dos bens, de poder realmente ter prestado contas e ter tudo aprovado, nem assim o Anderson desistiu de provar a verdade na qual ele acredita. Para ele existe essa verdade e ele vai até o final nessa história. Aí ele pediu a única coisa que seria inquestionável, resultado de um DNA. Porque se existe um herdeiro de união estável, isso não impede que exista um herdeiro por parentesco, por ser filho do cantor, que era o caso questionado. Aí é que entrou o primeiro exame de DNA. E aí é que entrou o atual que já, já, daqui a pouquinho, o Alessandro Lobianco vai revelar o resultado para vocês. Esse resultado é muito decisivo nessa história. Talvez aí possa se resolver de vez essa luta, porque é uma luta na justiça e como o Alessandro Lobianco estava falando, é inventário e assim, de repente, vai mais de 20 anos nessa história. Então, se se esclarecer tudo agora, a coisa já se resolve, né? Não precisa esperar aí décadas, quem sabe, para ver quem é que pode colocar de fato a mão nessa herança ou não. Resumir, Alessandro? Alessandro, acho que ele até dormiu. Acho que ele até dormiu. Bom, a gente tem um trecho dessa história, já já a gente reconecta aí com o Alessandro, mas é o momento do adeus mesmo. Quando o Emílio Santiago morreu, ele teve um velório aberto ao público no Rio de Janeiro. E, claro, que o Anderson foi para lá, né? O Alexander foi para lá. E aí o que aconteceu? Aquele bate-boca, né? Em frente ao caixão do Emílio Santiago, porque não aceitaram a presença dele lá. Não sei nem se foi o próprio Márcio Tadeu, mas alguém foi lá, né, e falou, deu a mão e falou, e aí, muito prazer, foi o assessor, né? Eu te conheço? Quem é você para estar aqui? E a coisa foi mais ou menos nessa base, como você vai ver agora. Vamos lá. O Soca, secretário dele, você me conhece? Eu também não te conheço, nunca te vi, Alex. Prazer. Prazer, meu filho. Prazer, tá, Alex? Estamos nos conhecendo nessa hora, né, Alex? Eu não tenho que te conhecer assim, nessa hora tão triste. Ele conheceu seu filho já, conheceu. Você falou, quando? Conheceu. Quando, quando? Conheceu. Se você é secretário, você, de repente, deve ter comentado alguma coisa, não? Como secretário, eu nunca conheço isso comigo, Alex. Impressionante. Tivemos contato, sim. Ele conheceu os meninos, sim. Nós tivemos contato, sim. Almoçamos juntos, sim. Isso, sim. Não queria estar aqui. Não era minha intenção nenhuma estar aqui. Queria que ele vivesse mais 20, 30 anos. Eu nunca na vida ia aparecer na televisão pra falar nada. Porque não era interesse meu vir pra cá, pra quê? Pra aparecer? De maneira alguma. Mas eu tô aqui hoje pra poder tentar estar perto no último momento dele. E aí foi o que foi, como vocês viram, o assessor, ironicamente, dizendo, eu te conheço. E desde quando? E realmente tendo toda aquela atitude muito imprópria pra um momento como aquele, um momento de adeus, um momento de despedida. A cabeceira do caixão do Emílio Santiago. Tudo bem, todo mundo fragilizado, chocado, triste, realmente. Às vezes você perde a noção das coisas. Mas que isso deixou uma marca no Anderson, aliás, no Alexander, com toda certeza, viu? Bom, a gente tem mais algum momento pra mostrar. Posso falar com os nossos convidados. O Lobianco voltou. Então vamos pro Rio de Janeiro. Mas o Vladimir Alves tá aqui, o Tiago Rocha aqui, né? O Felipe Campos também já já. Eles dão a opinião deles sobre essa história. E já já é o resultado do DNA, o atual. Que pode ser a solução desse drama aí, que se estende já. Eu não sei, não me lembro a data em que o Emílio morreu, mas já já a gente fala pra vocês. E desde lá, quanto? 2013. Também 2019, seis anos praticamente. Uma história que é bem pesada, é bem ruim de se viver na verdade. Diga, Alessandro. É, só reforçando o resuminho que você fez rápido, Sônia. Então a gente falou aqui de quatro ações que já aconteceram na Justiça. Três que já tiveram resultado e uma que tá ativa aí na Justiça. As três contra, o resultado foram contra o Alexander, né? Contra o Alexander. Isso, rapidamente relembrando. A primeira ação, ele entrou pedindo a remoção do Márcio Tadeu como inventariante. Perdeu na primeira instância, recorreu. Não só perdeu, como o Márcio Tadeu acabou tendo a união estável reconhecida nesse processo. Numa segunda movimentação jurídica, o Márcio entra na Justiça pedindo uma transparência com sua própria prestação de contas, de forma voluntária. E essa prestação é aprovada pelo juízo 100%. Uma terceira movimentação jurídica é quando o Alexander tem conhecimento ali que o Márcio tá com a administração total dos bens, inclusive dando transparência à Justiça e ele pede o bloqueio desses bens e que sejam lacrados os imóveis do Emílio. Mais uma vez a Justiça o questiona sobre não apresentar nenhuma comprovação de que é filho e derruba todos os pedidos e dá mais uma vez o ganho de causa para o Márcio Tadeu. E aí a gente entra nessa quarta movimentação processual, que é a paternidade que a gente vai explicar aí logo mais. Certo. Lembrando, né, e o Lobianco pode confirmar isso, que esse patrimônio, essa herança disputada é de 10 milhões de reais, certo? 10 milhões de reais. Antes de você entrar nessa quarta fase, que é a atual, né, Alessandro, deixa eu só pegar aqui a opinião dos nossos convidados. Muito boa tarde, Márcio Márcio. Que situação complicada, né? Não é a primeira e nem a última vez que a gente vê barraco em velório. Nada. Nossa, porque é uma coisa assim desagradável. Eu fico pensando porque assim, durante toda a trajetória, durante toda a vida do Emílio Santiago, ele nunca fez questão de se declarar homossexual. Sim. Em entrevistas, ele falou, gente, sou um artista, levo a minha vida do jeito que eu tenho que levar. Tanto que tem um documentário que vai ser lançado ainda este ano, que eu estou pensando no futuro desse documentário, que vai poder, depois desse DNA... Exatamente. É o Emílio Santiago e as Sete Aquarelas, que quem é o historiador Marcos Rosa, que está idealizando esse projeto, ele já foi autorizado a arrecadar 1 milhão 406 mil reais. Para finalizar este documentário, que inclusive, não sei se eles conseguiram gravar depoimentos com Bete Carvalho, que estava inclusive no roteiro. Não sei. Preciso falar com o Marcos. E o Paulo Fontenelle, que vai ser o diretor. Agora, vai mudar essa situação. Pois é. Porque, dependendo do que sair no DNA, tem o embrólio da irmã. Sim. Tem a questão do filho e tem a questão do companheiro. Eu acho que, juntando tudo isso, esse documentário vai ter que ou ser adiado ou vai ter que alterar alguma coisa. Sim, ou vai ter um outro final. Vai ter que alterar o final do roteiro, com toda certeza. Rapidinho o embrólio da irmã, não, porque a gente está falando só do parceiro e do corpo. É, foi o que teve, assim, durante toda a vida dele. Eles quiseram trazer no documentário tudo o que aconteceu. A irmã que apareceu naquela história, é ou não é, foi reconhecida ou não foi. E esses outros dois, que é a questão do filho, que pode ser resolvida hoje. Sim, exatamente. E do parceiro, né, que já foi resolvida. Isso ele é realmente reconhecido como um herdeiro por conta da união estável, uma coisa que é muito justa, por sinal. Tiago Rocha. É complicadíssimo esse caso, porque a gente não é fio, entendeu? A gente vê fios de esperança, aí quando você fala, não, saiu, não, aí tira uma outra pessoa, não, você não é. E parece que não tem fim. E infelizmente, eu não sei o que acontece, mas parece que as pessoas, o que me dá a impressão de fora, é que é uma ganância financeira tão grande, tão grande, tão grande, que isso parece que é o negócio que mais afasta. A gente viu isso no caso do Marciano, entendeu? Mas não, não vai, não vai reconhecer, aí faz o DNA, e aí reconhece, mas também reconhece, eu não quero perto. Aí você vê essa deselegância, isso daí está gravado. Nossa, é para sempre isso aí, né? Deselegância, eu te conheço, amigo, ali não é hora de conhecer. Há quanto tempo, né, se conhece o Emílio, não sei o que. E não é hora de desconhecer, ali é um momento de dor. Claro. Se a pessoa não é conveniente para você, fica no seu lugar, deixa outra pessoa prestar a homenagem dela, e está tudo certo. Porque ali não é, eu tenho mais, eu conheço mais, não é disputa de quem viveu mais, quem viveu menos, de quem tem mais ou quem sabe mais. Ali é um momento de despedida, ponto. O resto vai se discutir. Se vê depois, né? No jurídico. Isso, exatamente, Felipe Campos. Eu acho que muita gente em casa deve estar se perguntando, né? Falando assim, nossa, mas ele era homossexual, né? Filho, toda essa questão. Gente, não, olha, por experiência própria, não tem absolutamente nada a ver, né? Ser homossexual, isso independe de que ele não tem, não possa ter tido uma relação hétero afetiva, e ter engravidado alguém e ter tido um filho. Então, isso é, e é mais comum do que o povo imagina. Então, assim, eu espero, eu acho que se existe uma possibilidade realmente dele ser o filho, e de que ele possa ter entrada aí nos bens, eu acho que nada mais justo do que realmente ter, ele fazer parte disso tudo, né? Porque, como ele mesmo disse no vídeo que foi veiculado agora, quando ele fala para o rapaz, né, para o assessor, eu não pude chegar perto, né? Eu não tive condições, né? Então, de alguma forma, você percebe aí que essa história, principalmente essa história do Emílio Santiago, era orquestrada por outras pessoas. Exatamente, é isso que a gente estava falando, aquela história de blinda, né, o artista, e não deixa ninguém chegar perto. Mas eles, quando o Alexander veio ao nosso programa, ele deixou uma coisa bem clara, porque, assim, a luta pelo reconhecimento da paternidade já existia antes da história da morte, antes de saber o valor de patrimônio, ele estava em busca de um pai. Depois, com a morte, que vem uma questão de inventário. Aí, se for o pai realmente, tem direito à herança. Então, ele vai batalhar. Ele também tem filhos para criar, que seriam os netos do Emílio Santiago, dependendo desse resultado de exame de DNA, que o Alessandro Lobianco vai dar hoje. Então, não é aquela história, ele estava interessado no dinheiro, na fortuna do pai, porque não tinha nenhuma avaliação que fosse feita naquela época, depois da morte, que se sabe que é um patrimônio de 10 milhões de reais e ponto. Quer dizer, primeiro era o lado afetivo, agora seria a consequência de um laço de família, a questão da herança, herdeiro é herdeiro, não é? Não é. Um já está reconhecido pela justiça, o outro precisava da comprovação da paternidade, o primeiro exame foi feito, deu uma boa porcentagem, mas parece que não convenceu, e aí teve um outro exame de DNA, que o resultado vai ser dado agora, Marmita, vamos dar o resultado? Então, pode falar, Alessandro Lobianco, você quer complementar o que você estava falando? E aí você dá o resultado. Só para complementar, Sônia, esse primeiro exame de DNA que eu citei, que deu uma porcentagem de indícios de 63%, não foi feito entre o Alexander e o próprio Emílio. O Alexander apresentou esse DNA na abertura do processo de paternidade, alegando que foi um exame que ele fez com a irmã do Emílio, e que teria apresentado 63% de indícios de positividade ali nesse exame. Mas a justiça considerou o seguinte, olha, esse exame tem que ser feito direto com o Emílio, porque também é uma suposta irmã, então não conclui nada. Então foi pedido, e aí qual foi a sorte de poder ter sido feito esse exame sem a exumação do corpo? Porque quando o filho do Emílio vai no enterro e dá essa confusão, quem estava ali já, da parte ali do Márcio, fala, opa, isso vai dar um problema futuro. É melhor pegar alguns fios de cabelo do Emílio antes dele ser enterrado e deixar isso guardado, porque futuramente alguém vai aparecer pedindo um DNA. Então ali no dia do enterro, foi coletado um material do Emílio, e esse material, ele estava desde então guardado num laboratório da UERJ. Então a justiça apontou ali a existência desse material e levantou a possibilidade de fazer no próprio laboratório da UERJ, que tem todo o recurso lá para fazer esse tipo de exame. Isso foi aceito por ambas as partes, tanto pelo Alexander, tanto pelo Márcio Tadeu, e foi feito esse exame, Sônia. E a gente até tem uma reproduçãozinha aí do resultado desse exame, dando a medida exata que esse exame apontou aí, esse confronto genético entre o Alexander e entre o Emílio Santiago. Você quer que eu já fale agora? Sim, vou ler o que está aí, mas é do exame de 63%, é do primeiro teste de DNA, é isso que está na tela. Enquanto o laudo do laboratório, conveniando da UERJ, em face de confronto de material colhido das mesmas pessoas, indica o índice cumulativo de concordância na ordem de 0, que segundo a advogada, corresponde a cerca de 20%, restando inconclusivo a favor ou contar a ocorrência de vínculo genético. Então, 63% que consta aí, olha, é o resultado do exame anterior. E esse que você está vendo aí, é o resultado do último exame, que ao invés de 63% de possibilidade de ser filho, indica apenas 20%. Na verdade, Sônia, nem chega a 20%. Eles falam menos de 20%, porque 20% já seria ali um piso. A gente pode dizer assim, um piso, para você fazer essa medição. Mas na verdade foi 0,131, Ou seja, negativo, é 100% negativado. Mas aí a gente inicia, Sônia, após esse resultado, uma nova briga judicial. Peraí, peraí, então, peraí. Eu também não entendi. O seguinte, teve o primeiro resultado, a margem era grande, aí se pediu um segundo exame, que seria diretamente com o material genético do Emílio Santiago. Esse exame direto, deu inconclusivo, mas mais para o negativo, é isso? Isso. Deu praticamente, quando a gente diz inconclusivo, é porque é um termo de práxis, é um termo de nomenclatura. Mas deu negativo, deu negativo e 0,131. Ou seja, não chega nem a 20% a possibilidade, que é um piso nomenclatório também. Ou seja, de uma forma mais clara para o telespectador, deu 100% negativo esses exame. Certo. E agora? Quer dizer, ainda vai ter como recorrer? Não acabou a história? E aí, o que o Alexander agora alega? Ele teve um embasamentozinho, que apenas esse embasamento realmente deu um motivo para a justiça concordar. Que se ele arcar com o dinheiro dele, a justiça disponibiliza a exumação apenas para ratificar o exame que já foi feito. Que ele alegou o seguinte, ele alegou que o companheiro do Emílio, da aula, é professor da UERJ, de um determinado campus da UERJ, e que isso invalidaria todo o teste, porque ele suspeita que pelo fato do companheiro do Emílio ser professor da instituição, possa ter havido uma manipulação ali com esse resultado. Você sabe que... Não, pode falar. É que eu tenho uma dúvida, mas já já eu coloco, falo. Pois é. Para a justiça, esse segundo exame não é questionável, né? É um exame que a justiça confia em que todo mundo confia, o laboratório da UERJ é um laboratório muito sério, mas eu conversei com algumas fontes ali do judiciário envolvidas nesse processo, e o que eles me passam é, bom, já que realmente o rapaz trabalha, é professor da UERJ, para que não tenha uma sentença em que lá na frente dê motivos para alguém alegar qualquer coisa, fica a critério agora do Alexander arcar com o seu próprio dinheiro, então, essa exumação e fazer esse DNA confrontando o material genético dele diretamente com o material do Emílio. Mas o que acontece, Sônia? Já tem dois anos que essa autorização foi dada, o processo que vê a parte da partilha de bens já está correndo, o juiz desse processo já está há cerca de um ano pedindo para o Alexander cadê o resultado que você pediu do confronto com a exumação? E o Alexander não dá vistas nesse processo, ele não aparece, ele não aparece para se manifestar nesse processo. Talvez ele não tenha o dinheiro para fazer a exumação, mas teria que ter entrado em contato e dado alguma satisfação. Minha única dúvida, para encerrar, porque hoje o nosso programa vai estar muito corrido, é o seguinte, quem garante que os fios do cabelo eram o mesmo do Emílio Santiago? Sabe? Pois é, esse é o questionamento que o Alexander faz, né? Eu acho que esse é um questionamento sério, é sério. É muito simples, ah, lá no dia eu achei que alguém poderia pedir, fui lá, cortei fios de cabelo e mandei para um laboratório. Essa história eu acho bastante suspeita, muito suspeita mesmo. Eu acho que essa história realmente, Sônia, ela carece sim desse terceiro exame de DNA para acabar de vez. realmente como a própria justiça diz, né? A gente não trabalha com dúvidas, né? Tem que ser conclusivo mesmo. Mas agora fica esse empecilho parado, porque há cerca de um ano o Alexander, ele não aparece se manifestando em nenhum dos autos que está sendo chamado para falar sobre esse exame aí que ele pediu. Tá certo. Obrigada pelas informações, você é um grande investigador, na verdade, porque pelo amor de Deus, para desvendar essa história, montar dessa maneira e transformar isso numa coisa que nós todos pudéssemos entender, você imagina o trabalho que o Alessandro teve, tá? Então, vamos deixar só aqui, antes de eu dar um recadinho, um pedido para o Alexander Nunes aparecer, ver se vai fazer essa exumação ou não, colocar um ponto final nessa história, porque a gente não quer ficar... Olha ele aqui no nosso programa. A gente não quer ficar lembrando só do Emílio Santiago numa questão tão delicada quanto essa, né? A gente quer continuar lembrando dele como o grande, grande cantor que ele sempre foi, viu?